E aí pessoal, chegamos nas duas últimas partidas clássicas do match pelo Campeonato Mundial 2018 de brancas hoje, campeão mundial Magnus Carlsen da Noruega de pretas, o desafiante dos Estados Unidos, Fabiano Caruana é a maior sequência de empates, começando desde a primeira partida em história de campeonatos mundiais, os 10 primeiros, 10 primeiras partidas, todas com empate dessa vez o Carlsen de brancas, lembrando que essa é a última partida que ele tem de brancas no ritmo clássico, se empatar 6x6, eles vão jogar um desempate de partidas rápidas 4 partidas, 25 minutos para cada jogador, com 10 segundos de incremento por lance atualmente eles jogam um ritmo que a partida leva mais ou menos 3 horas se for muito curta pode ser 5, 6 ou até 7 horas eles já jogaram nas partidas mais longas então diminui bastante o ritmo, a partida que pode até ir 5, 6, 7 horas vai ser jogada em 40, 50 minutos, isso se for para o desempate ainda a gente tem duas partidas ainda, essa é a décima primeira penúltima o Carlsen de brancas jogou E4 ele jogou D4 duas vezes, jogou E4 duas vezes e jogou C4 duas vezes então ele variou bastante ao longo dessas 6 partidas no match que ele teve de brancas teve umas chances boas, teve chances, não boas, mas teve chances interessantes na inglesa que ele jogou C4, nas outras ele praticamente não teve nenhuma chance de brancas o Caruana conseguiu neutralizar bem ele até essa partida pelo menos jogou E5, cavalo F3, cavalo F6 a defesa Petrofi que tem sido de estimação aqui do Caruana cavalo E5, D6, cavalo F3, cavalo por E4 na outra partida que eles jogaram na Petrofi, o Carlsen jogou cavalo D3 e aí cavalo E4, dame E2, dame E7, cavalo F4 a tentativa do Carlsen foi rapidamente neutralizada pelo Caruana e depois o final ficou até melhor para o Caruana mais para frente, ele passou perto de ganhar jogou a variante normal hoje, cavalo F3 cavalo por E4 e cavalo C3, que é o ataque em Ninzovich a variante que está bem na moda qual que é a ideia? Tomar com o peão de D mesmo dobrando os peões, só que abrindo caminho para as peças bispo E7, bispo E3 rock pequeno, que é uma variante que voltou à moda ultimamente eles jogavam muito cavalo C6 aqui primeiro bispo C6, dama D7, rock grande hoje em dia já foi descoberto que rock pequeno é bem interessante também dama D2 e cavalo D7 por parte do Caruana rock grande, cavalo F6 curiosamente essa era a linha que, uma das linhas que foi revelada naquele vídeo do Caruana que tinha um flash assim das preparações dele e tinha esse lance de cavalo F6, que acho que ele nunca tinha jogado antes então o Carlsen tinha essa informação a mais porém, ele jogou bispo D3, que acho que era o lance principal e depois de C5, que é o lance que Caruana fez que é o lance que as pretas têm jogado aqui o Carlsen começou a pensar bastante, o que foi um pouco chocante pra mim, pelo menos porque ele esperava já que o Caruana jogasse essa variante e cavalo F6 é normal, bispo D3 e agora C5 é um lance muito bom que tem sido jogado em algumas partidas a Kostenyuk, que já foi campeã mundial feminina, ela jogou várias partidas nessa variante e tem uma partida do Guiri contra o Motilev também nessa variante jogadores de alto nível então C5 e aqui tem algumas ideias de expandir a lado da dama por exemplo, se o branco joga C4, B5 já é muito forte peão toma e A6 tipo um gamito bem com invertido e o preto vai atacar que o rei branco tá aqui na frente das peças pretas e não tem nenhum cavalo ajudando aqui na defesa que é uma peça que costuma ajudar no rock então o sacrifício com B5 certamente seria bom aqui só que aqui ele jogou a torre HE1 que é o lance natural só que ele pensou bastante nesse lance então ele tava por fora o que de novo eu não consigo entender porque ele sabia do cavalo F6, bispo D3 e C5 e aí torre de HE1 colocando a torre em jogo e o preto seguiu com o bispo E6 naturalmente o C5 é importante porque ele controla o cavalo D4 também então o bispo E6 chega com mais força e também ele começa a apoiar avanço na hora da dama dama A5 é o lance que acabou fazendo bem lógico pode apoiar um B5 de novo e por outro lado o branco não consegue atacar com facilidade do outro lado né H3, G4 parece um pouco lento H4 também e... então o branco jogou o rei B1 aqui algumas partidas tinham visto o Jabes pro G5 e aí o preto joga D5 que é o lance correto dominando o centro depois pode vir dama A5 eventualmente até pode vir C4 tem uma ameaça de C4 e cavalo E4 talvez agora não nem que não parece grande coisa mas controla bem o centro D5 eu jogo o rei B1 e aqui uma coisa interessante que na... no chessbase na megabase mais recente que eu tenho eu olhei que só tem uma partida analisada nessa posição e essa partida é analisada por mim quem tava na transmissão ao vivo hoje percebeu que eu falei bastante disso uma partida do Karekin Hare Krishna que o Hare Krishna faz um erro rápido na abertura e perde jogou bispo G5 opa, desculpa jogou bispo G5 que era o lance que tinha sido jogado até então o Khaosan jogou diferente e aqui o Hare Krishna jogou H6 que é um erro imediato e já permite bispo H6 sacrificando porque se tomar aqui o preto vai levar um ataque de mate tem um cavalo G5 entrando torre passando pra cá tem torre por E6 às vezes depois dá uma G6 ele jogou C4 Hare Krishna depois de bispo H6 eu sacrifico o bispo em G7 o Karekin acabou ganhando mais pra frente foi um final longo ainda mas ele ganhou bem e aqui eu comento o rei B1 eu coloco lá que é um lance interessante é novidade o lance do Khaos só que ele pensou bastante aqui e quando você não tem certeza o rei B1 é um lance muito confortável pra fazer é um lance útil e o Karuna veio com Dama A5 já minha soma tinha dois lances Dama A2 e Dama A1 e o curioso que curioso não mas eu fiquei feliz que tinha análise minha lá estão jogando uma variante que eu analisei em algum momento minha análise está publicada então eles o Karuna talvez tenha visto o Karuna que tinha preparado o problema é que minha recomendação era D5 aqui que não foi jogada pelo Karuna não era boa minha recomendação talvez que eu olhei com computador e tal mas depois olhando não era tão simples mesmo aí cavalo G5 e uma poção complicada saia mas não parecia bom pras pretas mesmo ele jogou Dama A5 parece bem lógico minha somate Khaos jogou C4 trocando as damas podia manter com A3 B3 só que era perigoso B3 acho que não B3 seria ruim por causa de cavalo D5 mas A3 talvez e tentar um cavalo G5 depois mas dá medo porque o Karuna estava preparado e uma poção bem confusa então ele jogou C4 lance de segurança trocou as damas em D2 bispo D2 e o preto quer porque quer jogar D5 agora mobilizar esse centro só que tem umas injeções ainda aqui cavalo G5 e tal então jogou H6 o Karuna evitou cavalo G5 e cavalo H4 jogou aqui o Khaosin pra entrar cavalo em F5 ou até cavalo G6 agora bispo F5 era o lance possível que eu não cheguei a analisar com muito detalhe ainda mas acho que o preto tem que capturar aqui torre E7 e aqui tem que pensar o que fazer de pretas porque as brancas estão atacando o peão de B7 e tem o bispo F4 chegando aqui então se B6 por exemplo bispo F4 talvez cavalo E4 agora poderia ser atacando em F2 também esse bispo D6 tem uma cravada aqui ah, talvez isso seja bom talvez porque agora o branco está quase perdido aqui se não perdido mesmo está perdido inclusive então talvez esse mesmo seguido de sei lá opa não, não é isso seguido de torre E8 e D5 mesmo e está tudo igual bispo F4 aqui também então jogou o cavalo H4 que se o branco usar qualquer outro lance tipo um H3 assim D5 e acabaram os problemas das pretas trazer as torres para o centro e acabou não tem nenhum problema igualdade completa aqui posição 100 damas estrutura simétrica digo que os peões estão iguais nas mesmas colunas cavalo H4 e o cara já pensou aqui bastantinho até uns 15 minutos e jogou torre F E8 que é o lance esperado depois de alguma análise aqui eu estava fazendo análise sozinho hoje na transmissão ao vivo depois de um tempo eu percebi que esse lance era bem interessante mesmo eu estava sugerindo em outra ordem eu estava sugerindo cavalo G4 primeiro e esse cavalo F5 ou cavalo G6 torre E8 vai transpor para a partida então jogou torre E8 primeiro cavalo G6 tomar aqui não é aconselhável porque permite torre por E6 e o branco tem par de bispos na posição melhor está atacando em G6 também só que aí cavalo G4 essa era a minha análise análise que eu estava fazendo que parecia bem convincente até para as pretas porque agora estou começando em F2 que é chato e estou começando também tirar meu bispo agora para uma casa saudável bispo F6 bispo G5 talvez não sei e o cavalo vai ficar estranho aqui em G6 então tomou em E7 torre E7 meiaçou tomar em F2 então se F3 por exemplo não toma em H2 o cavalo fica preso mas sim cavalo F2 começa na torre e o bispo depois de torre C1 o preço está até melhor toma em D3 e bispo F5 sei lá a bispo F5 agora não pode está caindo tem que tomar tomar e torre E8 é uma poção totalmente igual torre E8 então torre E7 e aí jogou torre E2 defendeu o peão parece o único que vai ser aceitável e aí cavalo E5 ameaçou pegar em C4 e também tomar o bispo eventualmente jogou bispo F4 o calcinho e agora cavalo C4 não seria bom porque é bispo C4 tem uma cravada aqui em E7 então jogou cavalo D3 torre D3 e torre D7 descravando ali o bispo ameaçando ganhar qualidade com o bispo C4 o branco deve tomar de torre torre D6 bispo D6 torre D8 se sair bispo de mau jeito está dando mate então torre D2 bispo C4 aqui é o lance 23 a poção está completamente igual o calcinho tem uma micro vantagem por estar com o rei melhor mais próximo da ação da lada dama e os peões pretos um pouco mais vulneráveis podia jogar bispo F4 que seria decretaria o empate na hora porque troca os bispos as torres sobra bispo de cores opostas tudo igual o rei está encostando os dois reis estão encostando no final muito muito empate morto que não tem jogo mas jogou rei C1 o calcinho e aí B6 fortaleceu a estrutura e agora o calcinho mandou bispo F4 para trocar as torres carona trocou rei D2 a única coisa que o branco tem agora é que eu vou ganhar o peão na lada dama estou ameaçando o bispo B8 e depois bispo A7 e é difícil tirar esses peões do ataque do bispo bispo A2 levaria a ideia do Fischer aqui B3 e depois eu estou ameaçando rei C3 e rei B2 faz que Fischer faz a partida essa ele jogou A6 A3 porque aqui esse bispo C7 o que eu tinha calculado era que joga B5 e quando o bispo B6 agora dá para jogar o lance do Fischer se tomar C5 é empate morto também se o branco jogar B3 prendendo o bispo agora C4 é muito bom não chequei no computador mas isso aqui certamente funciona agora o branco tem que tentar prender o bispo se eu jogar esse eu ameaço prender rei C3 rei B2 isso aqui é o do cheque intermediário e agora empatou de novo peões bloqueados tudo igual ganho o peão devolvi depois então rei C3 seria uma ideia só que aí toma se eu tomo aqui o bispo escapa e se rei B2 ameaçando tomar agora para prender eu jogo B por C2 isso é um detalhe interessante na outra posição não dava certo essa variante porque aqui eu ameacei coroar quer dizer se o rei sai eu coroo só que com o bispo em F4 o branco poderia capturar o bispo em A2 se o bispo estivesse em F4 controlando a coroação aqui o branco não pode tomar porque as pretas fazem dama e ganham com facilidade então por isso que foi a ideia do A6 do Caruana ele jogou A3 o Carlsen e o Caruana decidiu entregar o peão aqui para entrar no final bem empatado podia manter com o bispo D5 ainda mas ele daria alguma iniciativa para as brancas talvez com o rei também ia empatar ele jogou o rei F8 porque bispo de cores oposta só aos bispos sem outras peças é muita tendência de empate sempre bispo C7 B5 cheque rei E8 tomou H5 mobilizou aqui o peão em uma casa branca para poder colocar tudo na casa branca e deixar o bispo defendendo esses peões rei E3 rei D7 rei D4 G6 deixou bonitinho aqui G3 bispo E2 de olho no avanço dos peões aqui bispo F8 rei C6 única entrada que poderia ser um pouquinho chata seria essa então ele evita rei C6 e se jogasse rei E5 aqui o bispo ficaria de olho na defesa e no branco não consegue progredir na lado do rei jogou B3 aqui bispo D1 incomodando essa estrutura rei D3 bispo G4 voltou e jogou C4 passou o peão bispo P6 que é a casa boa da defesa porque ataca os adversários e segura a base rei D4 tomou uma vez tomou uma vez e bispo G4 e agora C5 para passar o peão e liberar o reino da defesa do peão agora o bispo defende o peão e aí bispo E6 bispo H6 bispo D5 bispo E3 passou o bispo para trás para ele fazer outras funções aqui de defesa e vai tentar entrar com o rei agora bispo E6 rei E6 bispo D5 rei F4 bispo E6 rei G5 bispo D5 a análise que eu fiz hoje na transmissão ao vivo era que o branco não consegue progredir aqui na lado do rei mesmo sem ajuda do rei do rei aqui na defesa então por exemplo se o branco jogasse aqui F3 o preto fica parado bispo D5 G4 e agora eu faço lance de rei por exemplo porque se você tomar aqui você não consegue jogar rei G5 porque eu estou grudado no seu peão de F3 se você jogar aqui eu fico parado e se subir aqui de novo boom estou grudado no peão então você deve jogar F4 aqui para tentar liberar o seu rei ameaçando rei H4 e agora eu sigo esperando quando rei H4 bispo F3 defende o peão você vai jogar rei G5 eu jogo rei C6 sempre que você atacar esse peão aqui eu volto bispo para cá não existe nenhuma casa no tabuleiro que você ataca os dois peões ao mesmo tempo então eu vou defender ou em F3 ou em D5 sempre rei G5 eu volto rei F6 eu volto para D5 e aí eu posso empate então por isso o Carlsen tentou jogar rei G5 bispo D5 e agora jogou G4 tomou última tentativa aqui do Carlsen também foi super facilmente neutralizada pelo Caruana lembrando que essa partida durou 3 horas acho que até um pouco menos que 3 horas sendo que no lance 24 já tinha entrado nesse final de bispo de cores opostas que é uma tendência enorme de empate sempre então o Carlsen não teve nenhum momento de chances reais hoje de vitória estava uma vantagem microscópica mas jamais foi real isso teve outros dias que ele até teve chances melhores inclusive o final de 2 analisei com o Evandro lá que eu fiz o vídeo também que parecia até tinha chances boas achei que era vantagem grande e não era agora essa aqui era um empate bem fácil desde sempre mas ele fez o Caruana encontrar a defesa a gente está no lance 47 nessa hora eles tem o more 40 o more 50 porque eles estão jogando muito rápido então jogou bispo A2 rei G5 bispo B3 rei F6 bispo A2 H4 bispo B3 F4 bispo A2 rei E7 bispo B3 rei F6 bispo A2 finalmente jogou F5 aqui ou Carlsen esse é mais um detalhe digo assim quando eu digo que empate é fácil as pretas tem que saber jogar direitinho aqui não pode bobear também se você captura o peão eu jogo H5 agora tem até um lance mais legal que é bispo F4 evitando que você sacrifique o peão e agora não tem como evitar H5, H6, H7 e eu consigo coroar meu peão a uma dama seria bem triste para as pretas se isso acontecesse mesmo se eu não tivesse esse lance o branco joga rei F5 e também ganha eu apoio o avanço desse peão assim e vou ganhar seu bispo adversário bispo de A2 no caso só que na hora que joga F5 aí o carona joga bispo B1 que é o lance fino porque sempre que tomar em G6 eu tomo de peão para não deixar esse peão ficar passado e está empatado o Carlsen jogou bispo F2 que é o último golpezinho claro que o cara não ia cair mas é só para fazer o lance bispo F5 parece bom porque o rei F7 empata fácil porque agora eu deixo o bispo longe aqui e não progrede mais não tem como desalojar o rei de C6 por isso que bispo de coro oposta é muito difícil de ganhar porém quando o bispo for F5 H5 e o branco ganha agora o meia C coroa ao peão e se toma aqui perde o bispo e eu vou recolher um peão por um vou ganhar esse depois eu vou tomar esse aqui e depois eu volto para apoiar esse peão aqui e a vitória branca é fácil só que aqui depois de bispo F2 o cara não entendeu naturalmente que ele precisa ficar esperando só ele não precisa fazer nada então não pode jogar H5 que eu tomo e se tomar aqui eu tomo sempre de peão e não tenho o que fazer o branco aqui poderia jogar rei E5 eu só não posso cair na armadilha de tomar para não levar H5 fico esperando aqui em D3 e C2 e aí acabou e essa foi a vou até salvar aqui a análise para depois disponibilizar para vocês na descrição do vídeo essa foi a análise da partida número 11 que foi a mais xoxa de todas elas até agora até a dessa primeira partida essa foi com certeza a mais sem graça de todas o Carlsen estava bem mal preparado na abertura estranho porque era previsível o que o cara não ia fazer e na primeira chance ele já trocou logo acho que ele está um pouco com a cabeça no tiebreak no desempate já mas ele vai ter que jogar de pretas na segunda-feira amanhã não tem partida no domingo vai ter que jogar de pretas contra o Caruana que acho que está com vontade de jogar de brancas o Carlsen também mostrou vontade no match inteiro porém tem tido dificuldade de brancas porque o cara ainda é bem preparado hoje foi uma das únicas partidas que o Carlsen realmente demonstrou com um pouco menos de vontade de jogar de brancas nos outros dias acho que é injusto fala que ele não tentou porque o Caruana não deixou ele jogar de brancas ele tentou jogou P1-Dama jogou E4 jogou C4 mas nada dava muito certo só uma inglesa que ele conseguiu uma vantagem mas não se materializou nada depois de qualquer jeito muita emoção para a última partida a gente pode ter um novo campeão mundial ou a gente pode ver o Carlsen manter o título dependendo isso na segunda-feira ainda caso tenha um resultado decisivo ou seja se tiver alguma vitória se um deles ganhar essa partida decisiva teremos um campeão mundial confirmado seria um novo campeão mundial no caso do Caruana ou o mesmo campeão mundial o Magnus Carlsen se ele conseguir manter o título com essa vitória se não o desempate vai ser jogado na quarta-feira xadrez rápido 25 minutos mais 10 segundos de incremento isso apenas na quarta-feira que é o dia 28 a gente vai ter o dia de desempates caso a décima segunda partida empate é isso então sem maiores enrolações coloca aí nos comentários para que você está torcendo reta final pode ser bem emocionante uma ótima partida sendo ou não a gente vai ter muita emoção nos desempates caso aconteçam a gente vai ter emoção garantida porque se alguém ganhar a próxima partida vai ser muito emocionante ter uma vitória na última para definir o campeão e no desempate vai ser muito mais emoção que essas partidas que a gente está vendo até agora porque é muita tensão daí muito rápido decisões com pouco tempo e para os espectadores acho que xadrez rápido é muito melhor ainda mais emoção o xadrez clássico o nível é melhor mas é menos dinâmico nos vemos então segunda-feira na transmissão ao vivo uma da tarde no mesmo lugar de sempre e fiquem de olho aqui na análise que vai sair também da última partida clássica do match calça em carona e pode não ser a última pode ter o desempate no caso deles empatarem mais uma partida falou galera até a próxima fui